23 horas e 43 minutos e eu estou fazendo aqui para vocês o vídeo do pôr da lua, tá? Aqui vamos ver a lua se pondo aí no horizonte, na cidade de Jales, no interior de São Paulo. Deixa eu regular a imagem para a gente ver melhor. Se inscreva no canal e ative o sininho. E assim, vamos nos despedindo hoje, dia 21 do 3 de 2021, aqui na nossa lua. Amanhã tem mais, né? A gente continua as lives para vocês e os registros, as imagens aí que a gente faz sempre, né? Uma imagem sensacional, elas se põem por trás das árvores, né? Vou tentar focar só mais uma vez aqui para vocês verem. Fimzinho da noite de domingo aqui. Vai ficando para vocês, então, registro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.